Sim, esse gato só vem se fazer confusão, manda-chuva o chato, chegou, rei chato! Manda-chuva é uma série de televisão animada da Hannah Barbera que foi exibida originalmente nos Estados Unidos pela ABC de 27 de setembro de 1961 a 18 de abril de 1962, para uma temporada de 30 episódios. O personagem central, chamado de manda-chuva por amigos próximos, como diz a letra da música tema, é o líder de uma gangue de gatos de rua de Nova York, que inclui Espeto, Bacana, Batatinha, Gênio e Chuchu. Manda-chuva e sua gangue foram inspirados por personagens da popular comédia de situação, chamada The Phil Silver Show. Também foi dito que Est-Side Kids, personagens travessos e de rua de uma série de filmes B da década de 1940, influenciaram o show. A gangue do manda-chuva constantemente cria esquemas de enriquecimento rápido. E um enredo frequente girava em torno do policial local, o guarda-belo, tentando inutilmente expulsá-los do beco e impedi-los de usar o telefone da cabine da polícia. Estes esquemas de tentarem ganhar dinheiro rápido por meio de golpes, era a razão pela qual ele queria se livrar deles. Todos os episódios apresentam no início uma pequena cena do episódio com uma passagem da trama e depois disso começa a abertura com sua música tema. Após, apresenta as desventuras da gangue que acontecem antes que a cena do início seja reproduzida novamente, durante o clímax dos episódios. Segue agora, os oito melhores episódios da série, segundo as notas dos fãs. Justo, amarros, batatinho, vamos fugir! Todos para o carro! Vamos, vamos, vamos! Uma gangue de bandidos rouba o diamante desesperado de uma joalheria local. Na pressa de enganar a polícia, um capanga da gangue de bico de gás, Mosca, joga a joia na lata de lixo de manda-chuva. Quando o manda-chuva descobre que há uma grande recompensa pela devolução do diamante, ele e sua turma decidem entregá-lo. No entanto, Mosca retorna para pegar o diamante. Batatinha enfia em sua boca e ele acaba engolindo o diamante. É claro que o caos inevitável acontece a partir desse ponto. Dormiremos aqui à noite e nos misturaremos com os passageiros de dia. Batatinha arranjará comida no refeitório. Manda-chuva acha que Batatinha está contando uma piada quando diz que vai para o Havaí. E não é brincadeira quando ele mostra sua passagem de bairro. A turma quer se juntar a este cruzeiro como clandestinos. Como de costume, não é problema para mandar-chuva. Mas o guarda Belo está à procura de um falsificador que acabou de se esconder no navio onde os gatos chegaram. Belo acidentalmente entra no navio no minuto em que começa a navegar. E terá que lidar com o Manda-chuva, assim como tentar pegar o bandido. Agora colocarei a maneta no lugar e nos encontraremos no barco. Fui! Manda-chuva e sua turma tentam passar uma noite fria de inverno no apartamento quente do guarda Belo. Uma cortesia que eles retribuem movendo o policial que ronca alto para a escada de incêndio. Furioso, Belo despeja a gangue. Manda-chuva então, liga para a revista do lar e conta a eles uma história sobre a campanha de coração nobre de Belo para salvarem felizes de um beco de lado. Bora, chefe! Estamos na rua! Mundo cruel! Calma, rapazes! Quando um repórter aparece na porta do policial, Belo é forçado a deixar a gangue invadir para salvar sua honra. Que tal assim? Ah, ótimo, ótimo! Agora sorri, senhor guarda! Oh, aqui está algo para vocês, rapazes. Guardem o troco. Ouvindo que o rico e benevolente Marajá, que distribui rubis para atos aleatórios de bondade, está hospedado em um hotel próximo, manda-chuva e sua turma se disfarçam e passam pela vigia do guarda-belo na tentativa de conhecer a realiza. Ele acaba personificando o Marajá e a equipe do hotel coloca ele e a gangue em uma grande suíte. Mas seus enganos o colocaram no caminho dos gangsters, do guarda-belo e do verdadeiro Marajá de Pocaju. Tome, meu bom homem. O que é isso? Alguns rubis para você. Eu sempre recompenso bondade com rubis. Oh, não vê o que ela diz? Claro, ela diz. Não beba enquanto pinta. Disfarçado de guarda-belo, o notório ladrão Ed, o ator, rouba uma fortuna em pinturas de uma galeria de arte. Enquanto isso, manda-chuva atrai um comprador para suas próprias pinturas modernas e uma viúva idosa que lhe oferece muito dinheiro por seu último original. Quando todas as pinturas de manda-chuva são roubadas, o gato ajuda Belo a capturar o ladrão apenas para descobrir que seu rico patrono também era Ed, o ator. Você não receberá o dinheiro de seu quadro. Você quer ver uma senhora de bola de peles e lornhom que disse... Eu comprarei. Olha, ele adora ser fotografado. Olha o passarinho. Batatinha ganha um novo animal de estimação, um cavalo apaixonado por câmeras. Manda-chuva tenta de tudo para se livrar do cavalo, mas muda de ideia quando vê as habilidades de corridas superiores do cavalo. Manda-chuva se apresenta como o rei do petróleo árabe Alikat e escreve o cavalo em um derby de um milhão. Vamos, vamos! Depressa! Depressa! Dignite! 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 Ixi, é agora! Vocês vão ver só como se encaçapa, olha! Depois de passar a noite em uma caixa de museu, Batatinha deixa o museu moderno de arte antiga acidentalmente com um inestimável escaravelho egípcio preso à jaqueta. Pensando que é uma bugiganga, manda-chuva ou oferece a bacana para usar e impressionar as gatas. Mas logo a turma percebe que a joia é genuína e precisam devolvê-la ao museu, sem perceber que estão prestes a encontrar um ladrão de joias. Ele parece mais com o inteligente e notório ladrão de joias internacional. Não vou descontar um cheque para ele, de 100 milhões de cruzeiros. De 100 milhões? O filantropo bilionário Vanderfellow procura uma pessoa carente para receber um cheque de um milhão. Ele tropeça em Batatinha, que está vendendo rifas de 25 centavos para o manda-chuva. Confundindo o manda-chuva e sua turma com uma família carente, o bilionário dá o cheque à Batatinha. Pobres criaturas infelizes. Então já sei, aqui está um cheque de 100 milhões de cruzeiros. Que obedientemente o entrega a manda-chuva. Pensando que é um cheque de apenas 25 centavos, como pagamento de um bilhete de rifa, manda-chuva ou rasga. Um cheque de mendigos, isso é o que é? Mas manda-chuva? Vai ver televisão, por favor. Talvez tenha alguns desenhos. E para o momento é só. Até breve.